O Potiguai no jogo, tá pelo lado direito, é o Radamos, invade o área, é só tocar pro João Manuel, sozinho, tocou pra trás, bateu, guardou, que é a luz aberta, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, 95FM, Potiguai, gol, vermelho, 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 Carlos Alberto, recebeu uma bola, sucarada, meteu um abraço e Érico, não chora não, Érico, o time Potiguai debaixo, o time Príncipe sai na frente, agora, aqui no Nogueirão, 28 minutos jogados do primeiro tempo, o time Príncipe tem um, o Leão tem zero juninho.